Hoje a gente falou aqui sobre o maior criminoso gamer do Brasil, um gênio que tá sempre 10 passos à frente da polícia. Também falamos sobre os vencedores do concurso Retro Memer, sobre o envio do Retroid Pocket 2+, sobre as novidades do Odin, uma das maiores promessas do universo dos consoles portáteis. E por último, mas não menos importante, os jogos grátis diários na Epic Games. Mesmo que você não tenha um PC Gamer, entra lá na Epic Games todo dia, baixa o jogo que ele vai virar seu, vai ficar na sua biblioteca. Daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, quando você tiver um PC Gamer, você vai ter um monte de jogo grátis lá. Essa é a maior recomendação que eu posso dar pra vocês nesse Natal, todo dia agora tem um jogo grátis. O jogo do dia seguinte é sempre uma surpresa, mas é sempre um jogo bom, então recomendo que você vá lá. Hoje é o Neon Abyss, ontem foi o Shenmue 3 e amanhã pode ser outro, não perde essa oportunidade. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver, eu vou um bom saludo blá 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 blá. Retro News, sexta-feira à noite, se vocês já estão ligados, é onde eu trago pra vocês de bandeja as principais notícias do Mundo Retro da Última Semana. É o último Retro News do ano, galera. Já perceberam isso? É a primeira vez que vai ser uma última vez que vai ter um Retro News no ano, porque é o primeiro ano de Retro News. Muito, muito obrigado a todos vocês que curtem esse formato, que sempre comentam aqui embaixo, deixam seu amor aqui, valeu demais. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, compartilha. E vamos aqui pra primeira notícia Retro Gamer do dia. Retroid Pocket 2+, começou a ser enviado, galera. Como vocês podem ver, essa daqui é a minha página de pedido. E o Retroid Pocket 2+, que é esse console aqui. Essa é a cor que eu estou esperando chegar. É a cor índigo. Talvez se você chama de azul ou roxo, você está errado. É índigo. Eu inicialmente tinha comprado nessa cor, que vocês tinham escolhido, mas depois eu mudei de ideia e acabei mudando ele pro índigo. Tem preto, que é lindo também. As cores dele são demais. Esse amarelo aqui também eu achei maravilhoso. Eu fico muito na dúvida de qual pegar, mas no final, como ele roda um pouquinho de Gamecube, eu acho que vai ser bem legal jogar Gamecube nesse corpinho roxo. Já começou a ser enviado. Atrasou. Era pra ter sido enviado no dia 2 de dezembro, eu acho. Demorou quase 15 dias. Mas finalmente foi enviado. Então, de repente, se você comprou, checa o seu e-mail, que pode ser que esteja aí a caminho da sua casa. Eu espero que esteja, espero que já já vocês recebam. Esse daqui é um console bem baratinho, olha só, 99 dólares. Eu paguei aqui, vocês podem ver, 111 dólares com frete. E ele é muito mais potente do que um RG351. Hoje mesmo me perguntaram lá no canal, o RG351, eu falei, cara, esquece, esquece o RG351. Retrohead Pocket 2+, é mais barato, mais potente, mais ergonômico. Talvez até melhor bem construído, é muito bem construído. A Umbernic também é muito bem construída, mas eles aqui são muito bons. Então, eu, se fosse você, esquece RG351, esquece RG B10 Max, vem para o Retrohead Pocket 2+. É mais barato, mais potente e mais bonito. Essa é a minha dica aqui para vocês, espero que vocês aproveitem ela. E vamos fluir agora então para a próxima notícia. Odin, também temos aí boas notícias. O Odin é um dos consoles aí da próxima geração, que também é uma grande promessa. Olha só o precinho dele, R$1.187. E ele vai fazer muita coisa, ou seja, R$200 doleta, um pouquinho menos, um pouquinho mais talvez. E vai fazer muita, muita, muita coisa. Está muito potente. Porém, ele promete muita coisa. O corpo está bonito, a tela está bonita. Hoje mesmo eles postaram aqui, há 8 horas atrás, uma atualização falando que no Odin Lite, eles conseguiram colocar o cartão para usar 4G, 5G, para usar internet de telefone. Eles já estão aqui acertando todos os cascos e as carcaças aqui para poder liberar depois. E eles já estão falando que provavelmente eles já vão começar a enviar muito em breve. Então, apesar do Odin também estar super atrasado, eles prometeram que iam ser enviados, eu acho que em novembro ainda. Não foi enviado em novembro, não foi enviado em dezembro. Está todo mundo aguardando que sejam enviados no início de janeiro. Mas, apesar de estar atrasado, eu acho que é uma coisa que super vale a pena esperar. Eles estão criando uma coisa nova que não existe ainda. Todo mundo que comprou vai receber algo de primeiríssima linha. Eu não comprei ainda, eu estou esperando sair no AliExpress, mas pode ser que nunca nem saia no AliExpress. Então, estou nessa dúvida ainda, mas me fala aí embaixo, você comprou o Odin, não comprou o Odin? Eu estou animado com essas novidades, estão falando que vai ser entregue muito em breve, eu estou animado com isso também. Não tem muito mais o que falar sobre isso aqui, então vamos partir aqui assim para a próxima notícia. Mas, essa daqui é boa demais para você. Então, se você está aqui assistindo, primeira coisa, se você não deixou o like ainda, deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilha, porque essa daqui é braba. Essa semana, não só essa semana, mas até o Natal, todo dia tem um game grátis de PC na epicgames.com. Escreve aí no Google, Epic Games, Free Games, você vai chegar aqui nessa página. E todo dia, aqui tem um jogo grátis. Hoje é o Neon Abyss. Ontem era o Shenmue 3, que para quem não sabe, a série Shenmue, para o mundo dos games, é uma série muito, muito importante. Começou lá com o Dreamcast. E ontem eu peguei esse Shenmue 3 grátis. Eu mostrei aqui em live com vocês, mas agora vocês podem vir aqui pegar o Neon Abyss. Amanhã vai ter algum outro, olha só, são mais de 17 horas ele estar aqui. Depois vai mudar para outro e vai ser assim todo dia. E me perguntaram ontem em live, quando eu falei isso, Vitor, mas você tem PC Gamer? Vitor, mas você é um PC Gamer? PC Gamer? Vitor, PC Gaming? No futuro, todo mundo vai ter. No futuro, se você ama consoles portáteis, você vai ter um PC portátil um dia. Pode não ser ano que vem, que vai ser quando eles vão ser lançados e popularizados. Mas daqui a 5 ou 10 anos, um dia você vai ter. E você pegando esses jogos grátis aqui na Epic Games, eles vão ser para sempre seus. Eu vou até fazer isso agora, só clicar aqui em cima do jogo. Aí ele vai me falar quanto que o jogo estava custando. Estava custando 60 reais. E eu vou pegar ele gratuitamente agora. Seu aparelho não suporta esse jogo. Não tem problema, ele pode não suportar. Mesmo assim, eu consigo comprar aqui o jogo. E pronto, já comprei aqui o meu joguinho. Ele vai voltar lá para a tela anterior. Da hora, já era. Agora, vamos para uma das últimas notícias. Ontem foi definido o Retro Memor do Ano. Na verdade, são dois campeões. Um ainda vai ser selecionado amanhã. A gente vai divulgar os dois campeões amanhã. Mas o primeiro deles é o William Freitas. Ele fez esse meme aqui que vocês estão vendo. Que é um meme do... A gente está chamando ele de meme dos 50 tonos de cinza. Que é muito, muito boa ideia. Se você não viu, está aqui na aba comunidade do meu canal. Para chegar na aba comunidade é muito fácil. É só entrar aqui no meu canal. Tem uma aba comunidade lá em cima. E esse daqui ficou no segundo colocado. Quase ganhou o prêmio. Ainda tem uma chance. Porque ainda tem um segundo ganhador. Mas o ganhador mesmo é aqui o nosso William Freitas. Rolou toda uma eliminatória. Olha só que mata-mata complicado aqui. E ele conseguiu ganhar da forma mais justa e honesta possível. Parabéns, William Freitas. Você acabou de ganhar aqui um console Q90 com a tela e com risco verde. Muito, muito obrigado por ter participado. Parabéns por ter ganho. Você é o Retro Memor de 2021. E vamos ver. De repente, em 2022 você ganha de novo. Então, essa daqui é uma notícia importante aqui para o canal. Se você está no mundo Retro Gamer, o canal também faz parte desse universo. E vamos agora para a última notícia. Eu deixei o melhor para o final. Só para quem está aqui comigo até agora que vai curtir isso daqui. Se liga. Ontem, ontem, como é lá? Próxima notícia. Se liga só nisso. Isso daqui, primeiro, se vale. Next News. Última notícia do ano. Isso daqui, ó. Ó. Meus queridos. Essa notícia é top. Essa notícia é top. Ontem, a PayPal estava distribuindo 50 reais para todo mundo que tem um CPF. É, eu sei. Parece um absurdo. Você fala, claro que não. Até parei impossível. Como assim, PayPal distribuindo dinheiro? Sim. PayPal estava distribuindo 50 reais para todo mundo que tem um CPF. Eu peguei ali os 50 reais. Um monte de gente lá no meu Discord pegou. Inclusive, isso não está lá no meu Discord. É muito fácil chegar lá. Só entra aqui no meu canal. Está ali no banner nada sobre. Mas, lá no meu Discord, um monte de gente pegou esses 50 reais. Teve gente que comprou o jogo. Teve gente que pegou gasolina. Teve gente que pegou um monte de coisa. De repente, a PayPal tirou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo que tinha dinheiro perdeu o dinheiro. A gente jogou o que aconteceu, o que será que aconteceu, não sei o que. Até que começou a vazar as seguintes imagens. Prepare-se, prepare-se. Olha só o que tinha um brasileiro fazendo. O cara pegou um gerador de CPF. Começou a gerar vários CPFs. Ele foi aqui, olha só, de 73 reais para 123, para 173, para 223, para 273. Ele foi adicionando de 50 em 50 reais. Muito rápido, um atrás do outro. Malandro, muito malaco. Muito malaco, muito malaco. Ele fez no final 51 compras de 50 reais. Ou seja, provavelmente o primeiro CPF era dele. E os outros 50 ele gerou. Ele falsificou. E colocou ali um monte de CPF falso. Como se isso não bastasse, ele foi descoberto. Aí ele tirou uma nova screenshot e compartilhou. Ele tinha feito 51 vezes. Todos os 2.500 reais eles foram removidos lá de dentro. Só que o cara, no vacilo do master do vacilo, me tira esse screenshot com o nome dele aqui. Com uma foto dele aqui, esse gênio do crime. E na imagem anterior, era a prova do crime. Ou seja, mano, eu não sou nenhum investigador. Mas eu não precisaria ser para saber quem que cometeu um crime aqui. Criou 50 contas de CPF falsos para pegar dinheiro do Paypal e colocar tudo em jogo. É um gênio do crime. Um dos maiores masterminds. Um cara assim, à frente do seu tempo. Um cara que pensou em tudo. Ele estava sempre 10 passos à frente da polícia. E é um grande gênio. Manda um parabéns para ele. Porque o cara, ele conseguiu ganhar aqui o prêmio de gênio do crime do ano. Eu daria esse prêmio para ele. Cara, ele inclusive mereceu aqui a última história de Retro News do ano. Então, galera, estamos finalizando. É isso. Último Retro News do ano. Ainda temos mais alguns vídeos. Eu vou viajar só no dia 23. Eu deixei alguns vídeos gravados aí, para enquanto estiver fora. Mas, espero que vocês estejam curtindo. Que vocês tenham tido um bom ano. Me fala aí embaixo o que vocês acharam das matérias de hoje. Hoje a gente falou aqui sobre o maior criminoso gamer do Brasil. Um gênio que está sempre 10 passos à frente da polícia. Também falamos sobre os vencedores do concurso Retro Memer. Sobre o envio do Retroid Pocket 2+. Sobre as novidades do Odin. Uma das maiores promessas do universo dos consoles portáteis. E por último, mas não menos importante. Os jogos grátis diários na Epic Games. Mesmo que você não tenha um PC Gamer. Entra lá na Epic Games todo dia. Baixa o jogo que ele vai virar seu. Vai ficar na sua biblioteca. Daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Quando você tiver um PC Gamer. Você vai ter um monte de jogo grátis lá. Essa é a maior recomendação que eu posso dar para vocês nesse Natal. Todo dia agora tem um jogo grátis. O jogo do dia seguinte é sempre uma surpresa. Mas é sempre um jogo bom. Então recomendo que você vá lá. Hoje é o Neon Abyss. Ontem foi o Shenmue 3. E amanhã pode ser outro. Não perde essa oportunidade. É isso. Mais um Retro News vai chegando ao fim. Muito, muito obrigado a todos vocês que participam aqui. Que comentam, que compartilham. Especialmente também muito obrigado aos membros. Que me dão energia para fazer vídeo todo dia. Os membros que me ajudam aqui financeiramente. E se você quiser virar um membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Mas caso você não possa virar um membro. Você pode compartilhar, pode comentar. Pode fazer parte aqui da comunidade. Todo mundo ajuda como pode. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emine. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto no instante.